Olá galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Borracharia. Bem galera, hoje eu vim aqui no parquezinho que tem aqui, tá certo? Hoje eu vim aqui, aí bastante, eu vim hoje fantasiar de pau rente galera. Aí eu vim ver aí a reação da galera aí, vim ver a reação da galera aí, tá certo? Pois é galera, é isso aí. Bem galerinha, se você puder ajudar aí, tá certo? Deixar aí o seu like aí, se inscrever no canal e deixar aí, compartilhar o vídeo, né? E deixe seu comentário galera, deixe seu comentário que é pra ajudar o canal. É isso aí galera. Bem galera, eu pretendo futuramente aí, né? Se não der nada errado, né? Porque eu pretendo fazer aí uma fantasia do Deadpool, tá certo? Também, o Deadpool aí. Aí todos aqueles que quiserem ajudar aí, tá certo? Aí eu vou deixar o Pix aqui embaixo aqui, tá certo? Aqueles que quiserem fazer aí uma ajuda aí. Porque eu pretendo fazer uma fantasia do Deadpool e a gente gasta muito dinheiro pra fazer uma fantasia dessa, tá certo? Eu não cobro nada aí por tirar foto pra ninguém, tá certo? Aí quando eu tô com uma fantasia eu não cobro nada. Mas se vocês aí puderem ajudar aí, ajudar no Pix aí, né? De qualquer quantia aí, a gente agradece aí, tá certo? Pra gente continuar fazendo esse trabalho aí de cosplay, né? É uma arte aí pra criança, né? Tem muita criança que gosta de ver aí seu personagem, tá certo? E é bom, sempre bom fazer a alegria da criançada, tá certo? Aí galerinha, se vocês aí puderem ajudar, né? Eu vou deixar o Pix aqui embaixo aqui, tá certo? E eu tô aí no parquezinho aí. Bem galera, só tirei o áudio original pro carque das músicas, né? Que tem direitos autorais, tá certo? E se Deus quiser mesmo que ninguém ajude, né? Eu vou fazer essa fantasia de qualquer forma. É... devagarzinho, devagarzinho eu faço essa fantasia. Mas só que se eu receber ajuda, né? Enquanto mais ajuda, mais rápido a gente consegue levantar a fantasia do Deadpool aí. E cantafé dos outros powerhens, é... Dos outros, né? Os vermelho, o azul, tá certo? Galera, só pra vocês terem ideia, um capacete esse daí. Um capacetezinho original assim, porque esse daí é o capacete improvisado. Mas pra fazer um... pra... Pra ter ideia, um capacete tá custando hoje mil reais, tá certo? É isso aí galera. Vou dar continuidade aqui nos áudios aqui, tá certo? A reação da galera aqui. É isso aí. É isso aí galera. Vamos ver aqui a reação da galera aqui. Deixa eu ver aqui. É um cabalho de preto ali. Tem umas crianças aí atrás de mim, tá certo? Dando joinha pro rapaz aí. É isso aí. Esse é o nosso trabalho aí de cosplay, galera. Ali uns ali... É... nos carrinhos bate-bate. Bem galera, eu tive que tirar aí o áudio aí, né? Original por causa que... De direitos autorais aí da musga aí que tá passando lá no parque, tá certo? É isso aí galerinha. É isso aí galerinha. Aí galerinha. Começando aqui mais um vídeo aqui, né? Eu que tomava... Mais a Riqueli, tá certo? A conhecida aqui. É isso aí galera. Mais um vídeo aí pra vocês aí, né? É isso aí. É isso aí do seu amigão Giliard. O homem da borracharia móvel, tá certo galerinha? Não deixa aí de se inscrever no canal, tá certo? E deixar seu comentário. Seu comentário ajuda muito, tá certo? Aí ó. Tá certo? E... E pode ser que daqui pra frente aí, nesse que cai mais uma verbazinha, a gente faça aí uma fantasia aí do Deadpool, tá certo galera? Porque Deadpool é... É pra fazer uma fantasia dessa daqui. Pra fazer uma fantasia dessa daqui, galera. É... Engige muito dinheiro, né? Porque só... É... Porque cada peça dessa daqui foi cara, né? Só pra fazer umas botas dessa daqui, galera. Ó. Certo, galera? Só pra fazer umas botinhas dessa daqui. Só pra fazer aqui que aqui não tem. Foi... Foi... 150 reais. 150 pra fazer umas botas dessa daqui, tá certo? Só pra quem gosta mesmo. Vê pra quem gosta mesmo dessa amostra aí. E olha aí como é que é aí. É... Você tem paixão aí um... É... Você tem paixão aí um... Um personagem aí, quando você era pequeno, né? Que você assistia na televisão. Aí você tinha vontade de... Ah, eu quero, eu quero, eu quero ser ele. Eu quero ser o preto, eu quero ser o azul, eu quero ser o vermelho. Tá certo? Aí... Eu tô aí... Hoje eu vim aqui num parque aqui, tá certo? Vim num parquezinho aqui. E vim aqui ver a reação da galera aqui, tá certo? Vim ver a reação da galera. Foi bastante foto aí, foto demais. Se eu fosse cobrar cada foto aí, eu... Eu ia... Eu ia... É... Vestidor de... De uma fantasia assim de pau ruim, tá certo, galera? É isso aí. Não deixe de se inscrever no canal, tá certo? O canal Borracharia. E... Até o próximo vídeo, galerinha. Fui! Tchau, 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 tchau.